Eu vou conversar com o senhor, muito obrigado, o senhor é uma pessoa muito esquisita. Você tem música, o senhor quer trabalhar comigo abrindo uma agência de palestrantes. Exatamente. O senhor tem música também? O senhor aplica o método musical nas suas palestras? Com certeza, exatamente. Mostre uma música sua, por favor. Eu fiz uma música com o nome Jumento Sem Documento. Por favor, cante. Olha o jumento, 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 e se não tem documento é o jumento, olha o jumento, jumento. Já entendi. É uma rima, é pobre, uma rima onde ele pega em aumento com jumento. É impressionante. O senhor poderia ler alguma notícia que o senhor lê para os palestrantes? Bill Keaton. E a expectativa... Bill o quê? Bill, Bill Litton. Bill Keaton, Bill Keaton. Por favor. É Bill Clinton, enfim. Bill Clinton. Por favor, continue. E a expectativa... E a expectativa... Expectativa. Expectativa. Certo. No mercado de ações. E é de que a disputa resulte em uma guerra de ofertas pela empresa canadense. Foi bem claro? Como? Foi bem claro? Nós estamos vendo o nível de educação aplicado neste país. Ô Matos, eu estou impressionado com a cara de pau dele de ser palestrante. É verdade. Permita-me um teste, mestre. Pois não. Eu percebo nesse rapaz uma característica vocal muito interessante, muito diferenciada, ok? Muito bem. Repita after me, depois de mim, por favor. Otorrinolaringologista. Repita, imbecil. Otorrinolaringologista. Subitrado. Externocleidel oxipeternomastóide. Oxi, subitrante o seu mastóide. Subitrado. Não qualificado, não qualificado. Nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo aqui um festival de absurdos, onde o país busca encontrar a melhor forma de educar através... A senhora está com som, senhora? Costumes. Costumes. É, costumes. De abrir a boca. A senhora dorme cedo? De vez em quando o meu patrão pede para abrir o elevador e fala assim, ó, acabou a moleza. Está pensando o quê? Que agora vai dormir, fazer lanche e depois ir para a cama dormir e até se viajar, tá? Já pensou? Converse com ela. Ele que saia dizendo isso. Infeliz, conversa com infeliz. Converse com ela. Faça uma relação de conhecimento, de aproximação. A senhora já pensou exatamente o que se passa na sua cabeça no seu trabalho de responsabilidade de ser uma mulher calculosamente, independentemente, incalculasamente no que você vai fazer para deixar o seu patrão estruturamente, leventilmente. Olha, eu capricho bem, eu faço tudo direito. O bom é que o mundo animal se entende. É verdade? O mundo animal se entende. É verdade, porque ele escreveu um código dele. Ele tem códigos, códigos extraterrestres. Responda aí para ele, dona Maria, por favor. Eu faço tudo direito, lavo o passo, cozinho, arrumo, deixo tudo certinho. Quando ele chega, aí ele vem me falando. Faz tudo, né? Faz tudo. Ótimo, esse aqui é melhor. Bom, eu já vi que o senhor é louco por arte, gosta de arte, porque eu gosto. Gosto, sim. Então, eu quero dizer uma coisa ao senhor. Eu tenho um vasto repertório musical nordestino também. Caso agrade... Ainda não. Ainda não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, estava demorando. Está demorando, porque, como diz o André Luan, eles querem 15 minutos de fã. Então, todos eles querem demonstrar o que eles têm de talento. Seu nome, você é de chapéu ou tartaruga ninja? É, jacaré, doutor. Você quer ser meu sócio em que, Bessio? Eu quero ser seu sócio em uma editora musical. Editora jacaré. A editora bocão. Já pensou? Como seria esse livro musical? Você me manda o mote, eu faço o livro e lhe mando o repente. Como seria, por exemplo, um tema que um cliente como Matos, um homem probo, pedisse para que você fizesse um livro musical com o tema Brasil no Pan, 2007? E o Pan-Americano vai vir no Rio de Janeiro, dentro do Brasil inteiro. Vai vir para participar, a Record vai estar por lá. A caminho da liderança e com essa confiança eu também quero estar lá. Depois quero convidar. Tom Pé, de fazer meu sócio, Brasil, o fã vai ser nosso e ninguém pode tomar. É interessante o seu trabalho, a Record vai estar sim, cobrindo o Pan, 2007. Eu tive a informação, apesar de aplaudi-lo, que os seus livros foram apreendidos na 25ª DP pelo delegado Nico. É verdade isso? O senhor faz os seus livros no quintal de casa? Eu sou um microempresário e eu faço a minha linha de montagem lá debaixo das mangueiras. Isso aí, que livros o senhor já lançou, o senhor Jacaré, no mercado marginal? Sei perfeitamente o que eu estou falando, doutor. Esse livro é para que segmento? Livros para pingusos. Para pingusos, sei perfeitamente o que eu estou falando. Sei perfeitamente o que eu estou falando. Tem mais, olha, livros para vendedor ambulante, qualquer coisa, volta aqui que a gente troca. Sim. Livros para aniversariante, presentes, olha, para quem presente, sua presença é mais importante. Sim, interessante o livro dele, né, Matos? Que interessante. Olha aí, livros para casal sem filhos. Esse aqui, visita nos tempos, adoramos suas crianças. Sei. Para corretor de imóveis, em seis meses colocamos água, luz e telefone. Muito bem. E tem mais, este livro é o mais importante. É o livro para dentista. Não vai doer nada. Muito obrigado, é coisa patética. Srs. e Srs. e Srs. desculpem, vamos objetivar metas, porque televisão é tempo, The Time is Money.